A gente brinca igual casal e se pega com um amante A gente não tem nada sério, mas esse não é constante Nem namorado e nem picante E já chegou a vez de Maiar e Maraíza E as irmãs mais amadas do Brasil já subiu ao palco E estão gravando neste momento com Isael e Rodolfo Caio, seu amigo, fez questão também de aparecer no DVD Rodolfo pegou ele na beira do palco e abraçou forte Agradecendo sua presença E já já a Juliette vai entrar também E eu vou postar tudo aqui pra vocês Corre pra assistir os bastidores que estão incríveis Esses que estão passando na sua telinha foram postados aqui Então bora pra correr assistir os bastidores do DVD gravação Eu vou postar tudo aqui